Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de novidades, eu vou mostrar um pouco pra vocês da nova coleção Primavera-Verão da Manuki, que se chama Novos Horizontes. Uma coleção belíssima, cheia de cores, estampas, texturas, modelagens mais ousadas, modelagens mais clássicas. Espero muito que vocês gostem da minha seleção. Pra quem ainda não conhece, a Manuki é uma marca de moda feminina muito conceituada, com longos anos de estrada já, tem quatro lojas aqui em São Paulo. Eu vou deixar aqui pra vocês no box de informações o site da Manuki, o Instagram, os links das peças também, tá? Então terminando esse vídeo, é só ir lá pra conferir tudo. Então vamos logo conferir, porque eu tô muito ansiosa pra compartilhar tudo aqui com vocês. Vamos então ao nosso primeiro look aqui na Manuki. Eu já tô apaixonada nessa produção logo de cara, gente. Olha que look perfeito. Apaixonada nos tons, na textura também dessas peças. Eu combinei aqui uma blusa mais retilínea, de viscose, ó, mas ela é uma viscose bem levinha, bem confortável. Olha isso, gente, não amassa. Eu tô chocada com a qualidade dessa viscose aqui da Manuki. E aqui, ó, tem vários detalhes que agregam muito, sabe? Acrescenta muito nessa peça. Aqui, ó, é o decote V, trabalhado com tricô, todo caneladinho. Aqui nas mangas tem essa sobreposição também, tá vendo essa costura aqui, que enriquece demais a peça, né? Aqui tem toda essa estampa também muito bonita, com esse mix de cores, que eu adorei. Também tem tons neutros, né? Então deixa aquele colorido na medida certa. Gostei bastante dela. E aí fiz a combinação com essa calça maravilhosa, em viscolhinho, cintura super alta. Aqui tem o trabalhado também, ó, os botões. Olha que detalhe, gente, mais incrível dos botões. Eu achei muito linda. Ela tem elastano também na composição. E isso dá bastante movimento. Ela é super, super confortável. Esse tonzinho mais neutro, né, que é super fácil de combinar. Dá pra fazer aí várias composições. Aqui no coso dela tem o passante. Tem também aqui, ó, essas preguinhas, né, que dá um caimento maravilhoso no corpo. Bolso faca. Olha só, que perfeita. E ela desce mais reta, tá, ó. Então ela passa essa sofisticação, né, eu amei a cor. Não tem nem o que falar dessa cor, tá perfeita. Linho, né, gente? Tons mais naturais, né, que deixam a pele respirar. Mas agora no verão também, tô apaixonada. E aqui, ó, nas costas, tá vendo, ó, na parte de trás, tem um bolsinho quadrado também. Olha as costuras, gente, o acabamento dessa peça. Não tem o que dizer. Eu tô simplesmente apaixonada. Logo de cara nessa primeira produção aqui. Amei. Apaixonada também nessa produção. E é uma ótima proposta, né, pra quem não abre mão da terceira peça, mesmo no verão. Porque aqui temos um blazer, gente, de linho. É em viscolinho também, tá? E ele é maravilhoso nesse tonzinho mais neutro também. Então tem o linho, né, gente? Linho, aquele, né, tecido mais nobre, que deixa a pele respirar. Então é ótimo pra usar aí no verão. E sem contar que ele tem as manguinhas mais curtinhas, tá vendo, ó? E essa barra italiana, que dá muito mais sofisticação também pra peça, tá? Ele é maravilhoso, gente. Aqui tem o detalhe também do bolsinho, tá? Tem bolsos. Perfeito, gente. Uma graça. E aí eu combinei aqui com essa regatinha de tricô no lima, né? Que o lima tá super, super em alta. É a cor do momento. É a cor dessa próxima temporada de verão, tá? Então ela tem um trabalhado aqui também, ó, tá vendo? Uns pontinhos muito delicadinhos. Olha que graça, gente. E ela é de alcinha, tá? A calça também é uma base, né, mais neutra aqui. Pra fazer essa conexão com o blazer, tá vendo? Também aqui de viscolinho. Amei esse cos mais alto. Esse botão também aqui com essas cores. Olha que sofisticação. E aí tem o bolso faca também. Esse detalhe aqui também, ó, pés pontado. Tá vendo essa costura? Mas a mostra fica muito interessante. E é uma pantacour, né, gente? Olha o movimento dessa calça. Ela é leve, fresquinha agora pro verão. Olha isso. E aqui, ó, ela é lisa atrás, tá? Não tem bolso. Mas é muito confortável. Então é assim, aquele mix, né? Conforto e elegância em uma só produção pro verão, gente. Perfeito. Tô apaixonada nesse look. Mantive aqui essa pantacour, gente, pra mostrar pra vocês essa regata também de viscolinho, tá? Porque eu achei ela bem bonita também pra usar, assim, essa proposta mais soltinha, tá vendo? Com mais movimento, mais fluida. E o que é legal, né, é que ela tem essa alça aqui mais grossinha, tá vendo? Então dá pra usar com sutiã que não mostra nada, tá vendo? Gostei aqui também desse decote mais arredondado que ela tem. E aqui na barra, todo este trabalho aqui dessa costura pés pontada. Tá vendo como enriquece a peça, gente? Olha a estrutura dessa peça. Muito bonita, né? E é na mesma tonalidade aqui dessa calça. E tanto você pode usar assim, né, pra fora como eu tô usando, que eu acho que fica bem interessante. Colocar também uma rasteirinha assim ou uma sandália mais dourado pra dar aquele ponto de luz no look. Acho que fica muito interessante. Ou por dentro também. Também fica uma proposta bem bacana. Próximo look, temos aqui uma produção monocromática. Que é aquele chique sem esforço, né, gente? Olha só esse look. De longe parece um macacão, né? Mas é um cropped. Olha que lindo esse cropped, gente. Inviscolhinho também. Super levinho, muito confortável. Esse tom verde água tá muito sofisticado. Tô apaixonada também nessa produção. Então aqui temos um cropped. Aqui com o decote V, tá? Mas ele tem vários detalhes. Olha só esses drapeadinhos. Que coisa mais linda, gente. E aqui na lateral ainda tem esse detalhe vazado, tá vendo? E essa amarraçãozinha aqui. Que dá todo o charme pra essa peça. Muito lindo, né? O toque também muito macio, muito confortável. A calça cintura alta, tá? Ela tem aqui um zíper invisível, tá? Na lateral. Aqui também esse bolso, tá vendo? É um bolso bem discreto. Quase não mostra que tem bolso, tá? Parece que ela é lisa, né? Muito linda. Gente, aqui, ó. O comprimento dela é um pouquinho, assim, na altura aqui do meu calcanhar, tá? O que é perfeito também. Muito sofisticado, ó. Tô usando aqui com um tamanquinho. Deu um ótimo caimento. Atrás, ela não tem bolso, tá? Ela é mais lisa, assim. E aquela versatilidade do look monocromático, né, gente? Tô usando aqui juntinho. Mas a gente pode versatilizar aí com outras peças. Usar esse corpete com uma calça jeans que fica incrível. Uma bermudinha também de alfaiataria, de cintura alta. A calça é a mesma coisa. Dá pra usar com uma camisa. Um corpetezinho, né? Mais justinho, por baixo. Uma terceira peça, uma camisa. Vai ficar a coisa mais elegante dessa vida. O que vocês acharam desse look, gente? Eu tô perdidamente apaixonada. Próximo look. Olha só essa produção, gente. Achei muito a minha cara. Eu amei. Terceira peça, né, gente? Terceira peça sempre agrega muito na produção. Eu amei esse look. Amei os tons também mais clarinhos, mais delicados. Olha que tudo. Então, vamos lá. Coloquei aqui essa jaqueta, né? Olha só os detalhes aqui. Todos trabalhados nos botões, tá vendo? Olha, é tudo muito bem pensado, gente. Eu falo pra vocês que a Manu que me ganhou assim pelos detalhes. Aqui na gola é cortada a fio, tá vendo? Então, tem esse desfiadinho aqui, ó. Bem delicado. Tá? Bem discreto também. E aqui ela é um tonzinho, né? Rosinha bem clarinho, pastel. Eu fiz a dobra aqui. Eu acho que fica mais despojado. Mas eu já mostro pra vocês, tá? Ela de outra forma também. Por baixo, coloquei essa blusinha. Vou até tirar aqui a jaqueta pra mostrar pra vocês. Só um instante. Agora sim, olha só. Essa é a blusinha de viscose, toda estampada, mas também com tons mais neutros. Amei esse mix de cores. Tá bem delicado. Aqui a manguinha, ó, já é lisa, tá vendo? Um tonzinho mais off. Ela tem uma leve transparência, tá? Mas é algo bem discreto, bem sofisticado, como eu falei pra vocês. Ela é bem levinha. Ótima pra usar agora no verão. E nas costas, gente, ela é lisa, tá vendo? Não tem a estampa. Então, ficou uma peça bem interessante, né? Gostei muito. E a calça, na mesma tonalidade da jaqueta, tá? Um rosinha mais clarinho. Super delicado. Aqui no botão também, todo trabalhado, olha. Aqui o botão, o zíper também. Ela tem um pouco de elastano, então é super confortável, tá? Então, você vai andando, é movimentando. Super confortável. E ela tem um comprimento mais cropped também, mais curtinha, tá vendo? Ótima pra usar no verão. Com tênis, com rasteirinha, com tamanquinho aqui, como eu tô usando, com sandalinha. Super versátil. E eu vou mostrar atrás pra vocês que ela tem um ótimo caimento também, tá vendo? Perfeito. Próximo look, um conjuntinho muito maravilhoso. Eu tô apaixonada nessa estampa. Uma estampa geométrica. E nas cores, né, gente? P&B não tem erro, clássico. E aquele conjuntinho, né? Que te deixa super elegante, mas sem muito segredo na hora de se arrumar, né? Chique, sem esforço, total. Essa parte de cima é uma bomber, tá? Com esse zíper aqui na frente. Aqui nas laterais tem o detalhe de amarração também. Você pode deixar mais franzidinha, tá vendo? E aí faz até um babadinho aqui. Olha que coisa mais linda. Aqui nas mangas também ela tem um elástico, tá? Que deixa a manga, assim, mais delicada. Tá vendo? Como se fosse um babadinho também. Ela é de viscose. Uma viscose de muita qualidade, tá? Você sente no toque a qualidade dessa viscose, gente. Tem bolsinho também, tá? Tem um bolsinho aqui. Por baixo eu coloquei uma blusinha básica, tá? Muito gostosinha, ó. Ela tem elastano na composição. E aqui tem também, ó, essa sobreposição, essa costura, tá? Porque aqui tudo tem um detalhe, gente. Tudo tem um detalhe muito interessante. Você acha, assim, a primeira vista que é uma peça bem básica, mas sempre tem um detalhe que faz todo o diferencial, tá? A calça é um modelinho mais cenoura, tá, ó. Mais jogger também, ó. Porque ela tem ali a barra mais justinha, né? E também tem um detalhe aqui. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Do zíper, gente. Olha o diferencial dessa barra. Que incrível, né? Então dá pra você abrir também. E já tem uma calça com outro efeito, tá vendo? Deixa eu levantar. Olha ela abertinha. Que bacana que fica também. Aqui ela faz um voluminho, tá vendo? A fechadinha. E aqui ela já fica mais uma pegada também bem despojada, né? Maravilhosa que também tem o bolso, tá? E aqui, ó, olha a sobreposição do tecido com o botão no bolso, gente. Aqui no cos, ela é super confortável, ó. Porque tem um elástico na parte de trás, tá? Então ela é super prática, confortável. Fácil de vestir, tá? Então esse look aqui, a minha cara também, né, gente? Eu tô amando tudo. E esse look tá perfeito demais também. Bom, gente, essa foi só uma pequena amostra dessa nova coleção de primavera-verão da Manuki. Porque a coleção completa está imperdível. Não deixem de acessar o site, que eu vou deixar aqui no box de informações pra conferir tudo. Quero muito saber qual foi o look favorito de vocês. Conta tudo aqui pra mim, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.